e fala aí rapaziada mas que começando mais um vídeo galera hoje vou falar a respeito do meu setup galera a minha configuração mano e uma coisa que vocês nunca viram galera que foi como é que eu vejo o meu setup galera eu consegui tudo isso graças a vocês mano então obrigado demais e se vocês quiserem adquirir algum produto que eu vou falar que ela talvez na festa shop tenha tudo que eu tenho que mano não sei talvez tenha lá mas a maioria vai ter beleza então passa na faz shop primeiro da descrição um junto e esse é meu setup 2020 galera let's go Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salve, galera. Mano, de volta, galera, pra falar algumas coisas pra vocês. Tipo assim, alguns takes desse vídeo eu fiz com o Redmi Note 8, o Redmi Note 8 Pro. E outros takes eu fiz com essa camerazinha aqui, mano. Eu utilizei essa câmera aqui pra fazer alguns takes mais elaborados, né, mano? Mais daorinha. Ó, eu utilizei elas aqui pra fazer alguns takes. E os programas que eu utilizei, galera, pra fazer esse vídeo foram o Adobe, o After Effects, o Sony Vegas, mano. Foi esses três editores de vídeo e eu recomendo demais, galera. E o programa que eu uso pra captar a tela dos meus jogos é o Waktion, mano. Ah, mano, o Waktion sempre usei a minha vida toda e é muito bom, galera. E, mano, eu acho que é só isso, galera. Esse é o meu setup 2020. A vista que eu tinha, mano, esse aqui é uma conquista muito grande, galera. Porque eu nunca tive condição a gente de comprar nada. E hoje em dia eu tô tendo tudo isso graças a vocês, mano. Então, muito obrigado. Fala, galera. Mano, esse é meu PC, galera. Ele fica nesse cantinho aqui da casa. E, mano, como que é Ceará, galera? A gente, mano, junta muita poeira em cima, velho. Então, sempre eu fico fazendo limpeza e tudo mais. Mas, se vocês verem algum tipo de poeirinha, é porque junta muita poeira aqui. É um borrão. Foi um besouro, mano. Com o besouro ele fez uma, tipo, uma casinha de barra aqui. Aí eu tentei tirar e não consegui, mano. Mas, é isso aí. Vamos que vamos. Então, galera. Esse é o meu setup e eu vou falar nesse vídeo aqui algumas coisas sobre ele, mano. Primeiramente, eu vou falar aqui do microfone, mano. Eu tenho esse microfone aqui, que é um BM800 dessa marca aí, Revit. Não sei se é assim que fala. Eu comprei o kit, que ele vem com esse tripé. E, mano, muito bom, velho. Recomendo demais. Melhorou e mudou as qualidades dos meus vídeos e tudo mais. E é muito top, galera. E eu também tenho aqui esse teclado, que é um CK74 da Motospeed. Que tem várias sequências de cores também, galera. Deixa eu tentar mudar aqui. Ó. Essa aqui é a coisa que eu mais gosto de usar, galera. Mano, muito top. E também tem esse... Esse... Tapete aqui, né? Touchpad. Mousepad, na verdade. E... Ele é da Red Dragon, galera. Faz muitos anos que eu tenho ele. Muitos anos mesmo. E ele já tá começando a furar. Não sei se você vai conseguir. Mano, ó. Ele tá conseguindo... Ele tá começando a furar, galera. E a luz tá começando a vazar. Depois eu vou comprar outro. Melhor eu vou vender esse daí. E eu tenho aqui também o meu mouse, galera. Esse mouse é bidestro. Bidestro. Tanto pra canhoto e direito e destro, né? Mano, esse mouse aqui é o Impact. É o Asus Strix Impact, galera. Foi... Eu acho que sente alguma coisa. Não sei o preço exato. Mas é muito top. Eu tenho também aqui a Alexa. Bom dia. Bom dia. Aqui vai um dado tão... Não importa a hora que eu falo, galera. Ela sempre fala bom dia. Se eu falar de madrugada e eu falar bom dia, ela vai responder como se fosse bom dia. Alexa. Parem. Ó. Muito top. E ela também faz várias funções no meu PC. Como, por exemplo, Alexa. Abra a calculadora do PC. Tudo bem. Ó. Não sei se vocês viram, mas já abriu. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Tá. Ó. Tá vendo? O mouse tava aqui nesse negocinho aqui, ó. O mouse tava aqui. Aí quando fica aqui, ele não mostra. Mas já tinha aberto, já. Alexa. Abra o navegador. Tudo bem. Ó. Mano, muito top, velho. Ela também desliga os monitores e tudo mais. Faz muita coisa, mano. Ela liga com o PC e tudo mais. E, galera. Aqui tem o controle. Esse aqui é o controle que eu uso pra jogar com o Vinicius, mano. Esse aqui é o controle de Xbox One. Eu acho que é a primeira geração. Eu não coloquei com o celular ainda. Mas ele é muito top e tá me servindo demais. Aí aqui tem o cabo do controle que liga aqui em cima, ó. E, galera. Eu tenho esses dois monitores que veio agora. Eu tava esperando chegar pra poder gravar esse vídeo. E, mano. O cara da Fast Shop foi muito gente boa. E me deu um desconto bacana, galera. Pra me comprar esses dois monitores, mano. Cara, ele faz isso não só porque eu sou o YouTube, tá ligado? Ele faz isso pra qualquer pessoa. Então, se você quiser adquirir algum produto da Fast Shop, mano. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. E vocês falam com ele que ele tá conseguindo um desconto bacana pra vocês, galera. Eu também tenho aqui, galera, ó. Essa cadeira, mano. Essa cadeira faz muitos anos que eu comprei ela. E tá me servindo até hoje, mano. Tá novinha ainda. É muito confortável. Muito boa. Ela tem uma inclinação de... Eu acho que é 180 graus. Não, eu acho que é cento e poucos graus. 120 por aí. Mas é muito top, galera. E eu tenho aqui também a CPU, galera. Na CPU tem um item que eu vou deixar pro final do vídeo. Que é um item muito da hora. E que vocês vão ficar de boca aberta, mano. Muito top. Vamos lá, começar pelo CPU. Aqui dentro eu tenho uma Asus Strix RX 570 de 4GB. Que ela tá aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar por causa do... Do vidro. Mas ela é muito top. Tem um ali também, ó. Um M.2. Um SSD M.2. VNE. N.V.M.E. N.V.M.E. É muito da hora. E eu tenho aqui, mano, ó. Aqui eu botei um air cooler. Daqueles que... De alumínio. Bem... Mano, é muito da hora. Top demais. Eu tenho aqui 16GB de RAM. Da HyperX. Muito top. E a minha placa mãe. É uma Asus Strix H270F. Da ROG. É Republic of Kick Games, mano. Mano, toda a linha do meu PC é da ROG. Praticamente. E esse gabinete aqui, galera. Eu não sei a marca dele. AeroCoo, eu acho. Ah... Deixa eu ver aqui. É, ó. AeroCoo, mano. Muito da hora esse gabinete. Compreta Pichal. Recomendo demais. E é muito top, né, mano? E galera, aqui também eu tenho um... Eu uso esse suporte pra celular. Que recarrega o celular também. E eu uso ele aqui na mesinha. E esse aqui, galera. É o motivo de eu não estar gravando mais via automática. Porque... Eu já tenho os vídeos gravados, né? Mas esse cabo aqui, ele não dá certo nesse monitor aqui. Então, um monitor tá conectado na placa de vídeo. E o outro monitor tá conectado na placa-mãe. Aí eu já comprei o adaptador, tô esperando chegar. Pra poder deixar os dois monitores tudo na placa de vídeo. E não ocorrer lag no PC, mano. E na hora de eu jogar também não ter lag. Aqui atrás tem todas as conexões. Não sei se vocês podem ver. Mano, olha isso aí, velho. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ó, esse adaptador branco aí que tá aceso é o adaptador pro BM800. Que ele não tem placa de captura. Placa de som, na verdade. E tem esses cabos aí tudo, mano. Meu Deus do céu. E galera, por último que eu falei pra vocês que eu ia deixar. É o meu processador, mano. Meu processador é um Pentium G4560, mano. É um Pentium da sexta geração, eu acho. Mas que, mano, me atende demais, velho. Eu posso fazer todas as edições. Jogar qualquer jogo. Qualquer jogo no Ultra. Que ele, mano, aguenta de boa. Meu roteadorzão básico. E eu tenho essa caixinha de som aqui, galera. Que ela é uma caixinha de som pra PC. Que ela tem um sub, mano. Aqui é o sub. E ela tem dois agudos. Esqueci os dois aqui. E aqui é o controle dela. Muito bom. Ela funciona com Bluetooth também. E com celular. E também funciona com Alexa. E essa aqui é a minha mesa que eu vou trocar em breve. E eu acho que é isso, galera. Fechou. Recomendo demais aí os dois monitores. E se você quer comprar qualquer produto, galera. Festa o shopping. Clica aí na descrição. Um abraço. E valeu. Galera, teve duas coisas que eu esqueci de falar, mano. Que uma é esse fone aqui que eu peguei na Aliexpress. Esse aqui é um fone da Revit. Mano, eu peguei pro 180, mano. Muito bom. Recomendo demais. Grave muito bom, velho. E muito confortável. E ele é também. Ele é pra mobile. Pra quem usa celular. E pra quem usa PC, mano. Esse fone é muito brabo, galera. E também, outro item que eu esqueci de falar. Foi essa camerazinha aqui, mano. Que essa aqui é uma câmera da Logitech C920, mano. Esqueci de falar dela também, galera. Desculpa aí. Mas é isso aí. Tamo junto. Ah, galera. Eu esqueci de mostrar uma coisa também, mano. A minha plaquinha de 100K. Que ficou faltando eu mostrar no meu vídeo, mano. Então eu vou mostrar ela pra vocês. E eu espero que vocês curtam. Beleza? Salve, galera, mano. Essa daqui é a minha plaqueta de 100K do YouTube, mano. Deixa eu ver se dá pra pegar o nome aí. Deixa eu ver. Aê, moleque. Aê, galera. Essa é a minha placa de 100K, mano. Muito obrigado mesmo, galera. Tamo junto, mano. E, velho, isso aqui é uma conquista muito grande pra mim, galera. É isso aí, mano. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal, meu querido. Ativa o sininho e arruma 200K de inscritos, mano. Eu sou o Bacílio Max. E esse aqui é meu canal, meu querido. Falou!